A CIDADE NO BRASIL Sou primogênito do teu avô primeiro curandeiro Ao coviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgurante que esse parte for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te, boca, companheiro, vai embora, que má criação De um outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que esse parte for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Cala-te, boca, companheiro, vai embora, que má criação De um outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que esse parte for Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra